Imóveis Mercúrio apresenta duas grandes oportunidades. Vamos começar falando de uma maravilhosa casa? Isso, no Estoril 4, um imóvel comercial com 1.188 metros de terreno, 542 de área construída, a varandada, diversas salas, perfeito para buffet, escritório, restaurante, clínica, 1.800.000 para venda e 6.500.000 para locação. Uma excelente oportunidade em condomínio fechado para você que busca segurança e conforto. Uma casa, né, Estela? Isso, no Shangri-La, uma casa reformada com quatro dormitórios, sendo duas suítes, amplo gramado, sala muito bonita, churrasqueira, 1.600.000 com 3.000 metros de terreno. Excelente oportunidade você só encontra aqui na Imóveis Mercúrio. Você também pode acessar o site imóveismercúrio.com.br. O endereço? Otávio Pinheiro Brizola, 1212. Telefone? 3243-6664. Profissionais preparados para te atender é só aqui, Imóveis Mercúrio. Aqui você realiza o seu sonho de morar bem.